E festa, provina, e festa, Maravilhosa, e aniversario, Esta igreja, e na santa e querida famosa, E festa, provina, e festa, Maravilhosa, e aniversario, Esta igreja, e na santa e querida famosa, Eu cumprimento a todos, aqueles que estão assistindo, Esses minutos de reflexão, com a paz em nosso Senhor Jesus, Com a bênção da nossa Mãe Maria Santíssima, Bem como com a proteção e as bênçãos da Santa Abó Rosa, Nosso Espírito Consolador, E do nosso santo profeta, Irmão Aldo, Que é o pastor do rebanho de Jesus, nos dias de hoje. Hoje estamos muito felizes, Porque estamos comemorando duas datas muito especiais, O aniversário da Santa Abó Rosa, E também o aniversário da Igreja Apostólica, Que comemora 70 anos de organização. Esta data é muito importante para nós, Porque ela representa o início da segunda vinda de Jesus. Jesus nosso Senhor, momento antes de ser preso, Ele prometeu, dizendo aos seus apóstolos, Eu vou, mas voltarei para vós. Mas Ele disse também aos seus discípulos, Que Ele iria para o céu, e eles não veriam mais a Ele. Então, esta volta de Jesus, Era em Espírito, para se revelar a alguém, Que Ele pudesse usar, Para organizar a sua igreja, Para organizar o seu povo aqui na terra. Para que Ele pudesse novamente reinar sobre um povo. E a escolhida foi a Santa Abó Rosa. Por que ela foi escolhida? Porque ela foi predestinada. Quando o seu corpinho foi gerado, No ventre materno, Deus dotou ela, o seu espírito, Com qualidades especiais, Muito importantes. E ela, durante os 60 anos da sua existência aqui na terra, Ela conservou a sua pureza, O seu amor, A fé em Jesus, E a obediência, Ao reino celestial. Porque ela sempre se espelhou muito, Em nossa mãe Maria Santíssima. Por isso, Quando ela já estava quase com 60 anos de idade, Jesus teve possibilidade, E começou a usar a Santa Abó Rosa, Para organizar a igreja. E o nosso bispo, E a nossa irmã Odete, Que aceitaram, Estas revelações, Que Jesus deu a Santa Abó Rosa. Então serviu de base, Para o início da nossa igreja. Diante de tantas coisas, A Santa Abó Rosa foi preparada, Durante 16 anos. Muito ela lutou, Para poder, A doutrina de Jesus, Tal qual ele ensinou, Quando ele esteve na terra, Fosse novamente revelada, Ao nosso povo, A igreja apostólica. Para isso, Ela precisou, Da palavra do bispo, Da palavra da irmã Odete, Para anunciar, Todas essas revelações. E quando, Ela já estava com muita idade, O seu corpo já cansado, Então ela pediu a Jesus, Que ela gostaria de cumprir, O seu ministério, O restante do seu ministério, Em espírito. E Jesus então, Pediu que ela preparasse alguém, E o escolhido, Foi o nosso santo irmão Aldo, Que durante 44 anos, Nos dirigiu, Nos amou, De todo o seu coração, Cuidou de nós, Como um santo pastor, E por isso recebeu de Jesus, A grande honra, De ser o pastor, Deste rebanho, Que cuida de nós, Até hoje, Mesmo lá do céu, E que tem mantido, A obra da nossa igreja, A ser, Bem estruturada, A continuar, O seu caminho, Lutando contra as hostes, Do mal, E nós temos sido, Dirigido pelo nosso, Pai Celestial, Portanto, Hoje, Diante, Do nosso aniversário, Nós temos, Muito que agradecer, Em primeiro lugar, O nosso Pai, Nosso bondoso Pai Celestial, Com o seu divino Espírito, Que derramaram sobre nós, Toda esta virtude, E nos deu oportunidade, De sermos, A igreja do reino dos céus, Nós agradecemos, Muito, De todo o nosso coração, Ao nosso querido Jesus, Que muito nos amou, E lutou muito, A nossa Mãe Maria Santíssima, Que ainda hoje, Ao lado da Santa Vó Rosa, E do Santo Irmão Aldo, Nos cobre, Com o manto certo, A Santa Vó Rosa, Que nos deu, A oportunidade, De compreendermos, A Jesus, Tal qual ele é, O nosso querido Salvador, Aquele que nos amou, Tanto, Que teve, Coragem, De deixar, A glória do céu, Para voltar, A esta terra, Por amor a nós, Almas que ele, Tinha esperança, De salvar, E o Santo Irmão Aldo, Que nos ajudou, A compreender, Tantos mistérios, Dos céus, E ainda hoje, Nos guia, E faz com que, A nossa igreja, Possa contemplar, A glória de Deus, Através dos milagres, Que são anunciados, Nos nossos programas, A hora milagrosa, Muitas vezes, Também, Nesses minutos, De reflexão, Quando nós temos, Oportunidade, De ouvir, Milagres, Maravilhosos, Que o Santo Irmão Aldo, Com a Santa Vó Rosa, E Maria Santíssima, Tem operado, No nosso meio, Daí, Então, Nós podemos, Ter a certeza, De que, Esta igreja, É do céu, E é, Aí, Então, Vem a nossa alegria, A nossa felicidade, De estarmos, Comemorando, Mais um aniversário, De nascimento, Da Santa Vó Rosa, E mais um aniversário, Da igreja apostólica, Que todos os nossos ouvintes, Nossos irmãos, Se esforcem, Venham à igreja, Para conhecer melhor, Estes dois santos, Que Jesus formou, Para provar, O seu poder, De formar santos, Para a sua glória, Amém. Pelas ondas da rádio, Uma voz está soando, Com toda autoridade, A verdade divulgando, Anunciando ao mundo, Pela hora milagrosa, Que nessa igreja, Tem uma santa poderosa, A santa de Deus, Que estamos ajudando, Em todos os dias, Jesus, Que nos milagres, Comemorando, É a santa, A paz do Senhor a todos, Irmãos, Eu passo a ler, Alguns depoimentos de fé, São testemunhos, Que todo o povo apostólico, Escreve, Contando as graças, Que recebem, Confiando no poder, Da santa avó rosa, Do santo irmão Aldo, De Jesus, E da virgem Maria, E são depoimentos de fé, Também irmãos, Que expressam, O poder desta igreja, Porque estamos, Cobertos pelo poder de Deus, E os anjos dos céus, Nos consolam, Nos confortam, E também ouvem, As nossas orações, Nos abençoam, E realizam maravilhas, Em nossas vidas, Prestem atenção, Nesses depoimentos, Queria ler, Assim testemunhou, Em sua carta, De dezembro de 2023, Enviada de Apiaí, São Paulo, Nossa irmã, Vanira Rodrigues Prestes, Eu era ainda criança, E já ouvíamos, A hora milagrosa, Tinha seis irmãos homens, E só eu de menina, E tinha que cuidar deles, Pois minha mãe, Sofria com enxaqueca, E ficava até quatro dias de cama, Eu chorava, E pedia a Jesus, Nosso Senhor, E a Maria Santíssima, Que me ajudassem, Pegava a planta do quintal, E fazia um chá com água ungida, E dava para minha mãe tomar, E fazia massagens, Nas costas dela, Com óleo ungido, E ela melhorava, E assim íamos vencendo, Conto também, Que após anos, Quando eu já era casada, O meu filho, Nasceu deficiente, Com grave problema, No pescoço, E nos olhos, Porém, Eu usava água e óleo ungidos, Na hora milagrosa, E ele foi melhorando, Aos poucos, Porém, Aos três meses, Teve uma hérnia, Mas continuei, Passando óleo ungido nele, Clamando pela Santa Avó Rosa, E pelo Santo Irmão Aldo, E Maria Santíssima, Que o curassem, Sem precisar operar, E após um mês, A hérnia sumiu, Eu ajoelhava, E clamava aos nossos santos, Usando óleo ungido, Na hora milagrosa, E meu filho foi curado, E não sentiu mais nada, O nome dele, É Arnaldo Rodrigues Prestes, Faz três anos, Que está casado, E a esposa dele, Nádia Rodrigues Queiroz, Estava se tratando, Pois tinha quatro pedras, Nos rins, Muitas cólicas, E vários problemas, De saúde, E o médico dizia, Que ela não podia ter filhos, Pois tinha também, Infecção na bexiga, Ficou cinco meses, Tomando antibióticos, E perdendo sangue, Eu e meu filho em oração, Na hora milagrosa, Pedíamos a Santa Avó Rosa, E ao Santo Irmão Aldo, Em favor da saúde dela, E através de ultrassom, E exames, Constou que ela estava gestante, E aos cinco meses, Quase abortou, Porém, Nossos santos, A ampararam, E com trinta e cinco semanas, De gestação, Nasceu uma linda menina, Muito saudável, Causando admiração, Aos médicos, Que haviam dito, Que o parto, Seria de risco, Para ela, E a bebê, Porém, Ambas, Estão muito bem, Graças aos nossos santos, Com o poder de Deus, Da Santa Avó Rosa, De Jesus Nosso Senhor, Da Virgem Maria Santíssima, E do Santo Primaz, Irmão Aldo, Usando o óleo ungido, Ambas estão salvas, Por um grande milagre, E proteção recebida, Por nossos santos, Assino Vanira Rodrigues Prestes, Da Congregação Apostólica, Em Apiaí, São Paulo, Orando os enfermos, Oprimido, Libertando, No meio do seu povo, Seu poder manifestando, Todos que ouvem com fé, A hora milagreosa, Logo sentem o poder, Desta Santa Poderosa, Desta Santa de Deus, Que está nos ajudando, Em nome de Jesus, Que nos milagre, Onde é a dor, É a Santa Poderosa, O Consolador, Que vem do céu guardar, A igreja do Senhor, Ambas estão salvas, Da Congregação Apostólica, Em Chancherê, No estado de Santa Catarina, Recebemos a carta datada, De 24 de janeiro de 2024, Premetida por nossa irmã, Silvana Moraes de Oliveira, Assim testemunhando, Durante a minha gravidez, Tudo correu muito bem, Graças a Deus, No dia 20 de junho de 2023, Dei à luz, Minha filhinha Emanuele, Porém nasceu, Com o pezinho direito, Virado para dentro, Então a pediatra, Ortopedista, Me informou, Que a bebê, Precisaria passar por cirurgia, Mas tivemos alta hospitalar, E chegando em casa, Passei a banhar minha filhinha, Com água ungida, E depois com óleo ungido, Massageava o pezinho dela, Então, Conseguimos a consulta, Com a ortopedista, Quando minha bebê, Estava com dois meses de vida, E ao examinar a menina, A médica me disse, Que o pezinho dela, Estava normal, E não precisaria mais, Fazer nenhuma cirurgia, Ela sarou somente, Com o uso de água, E do óleo ungido, Na hora milagrosa, Agradeço, Agradeço pelo milagre que recebi, Com as bênçãos, Da Santa Vorroso Consolador, Do Santo Irmão Aldo, Profeta de Deus, Graças a Deus o Pai, E Jesus nosso Senhor, E a Mãe, Maria Santíssima, Silvana Moraes de Oliveira, Minha filhinha, Emanuele de Oliveira Lemos, Somos da Congregação Apostólica, Em Chancherê, Santa Catarina, Presidente na cidade, De Santo Anastácio, São Paulo, Nosso irmão, Emerson Pereira dos Santos, Escreveu-nos em 29 de setembro, De 2023, Prestando depoimento, De fé. Um dia, Eu estava trabalhando, Com uma pá carregadeira, De porte grande, Derrubando algumas árvores, Até que, Numa delas, Derrubei, E fui arrastar com a máquina, E amarrei o correntão, Na árvore, Engatei na máquina, Para puxar, Porém, O correntão arrebentou, E o gancho, Foi arremessado, Dentro da máquina, Onde eu estava operando, Quebrando os vidros, Traseiro e dianteiro, E caiu nos meus pés, Sem eu sofrer, Nenhum arranhão, Poderia ter sido, Uma fatalidade, Mas minha fé, Na Santa Avó Rosa, E no Santo Irmão Aldo, Me salvou, Me livrando da morte, Venho agradecer, A estes santos de Deus, Por tudo o que possuo, Pelo meu trabalho, Meu lar, E minha família, Dou graças, A todos os santos dos céus, Emerson Pereira dos Santos, Resido em Santo Anastácio, São Paulo, Na vida dos que creem, Seus milagres vão se dando, Em lugares tão distantes, Suas bênçãos derramando, E os ouvintes do programa, A hora milagrosa, Testemunham com prazer, Os milagres da vó rosa, E as santas de Deus, Que está nos ajudando, Em nome de Jesus, Que Deus milagres vão se dando, É a Santa Avó Rosa, O Consolador, Que vem do céu guardar, A igreja do Senhor. Nossa irmã Maria da Penha Polinário Pereira, Reside em Pariqueira Sul, Estado de São Paulo, E prestou seu depoimento de fé, Testemunhando em sua carta, De 18 de agosto de 2023. Meu filho Sérgio Pereira, De 47 anos de idade, No dia 24 de julho de 2022, Estava dirigindo seu veículo, Numa estrada, Quando, sem ele esperar, Numa curva, Surgiu um veículo, Em velocidade na contramão, Batendo de frente em seu carro, Levando toda a frente do seu carro, Para trás, Trincando o motor, E entortando o volante, No peito do meu filho, O qual, na hora, Desmaiou, Pois o choque, Foi muito grande, E meu filho, Ficou prensado, Nas ferragens, E foi retirado, Pelos socorristas, E levado ao hospital, Onde foi medicado, E logo liberado, Pois graças a Deus, A Jesus, A Maria Santíssima, A Santa Vó Rosa, E o Santo Irmão Aldo, Ele só machucou o peito, O braço e a mão, Mas não foi nada grave, E ele está bom, E trabalhando na mesma firma, Todos os que ali passavam, Vendo o local do acidente, E pela situação do carro, Diziam que o condutor, Havia morrido, Mas para a honra e glória, Da Santa Vó Rosa, E do Santo Irmão Aldo, Meu filho está vivo, E muito bem, Pois esses santos de Deus, Sempre atendem os meus clamores, Em favor da minha família, Sou de Aconisa, Na Igreja Apostólica, Na Congregação em Registro, No Estado de São Paulo, E resido em Pariquera Sul, Maria da Penha Polinário Pereira, Nossa irmã, Ana das Graças Santos, Assim prestou seu depoimento de fé, Através de sua carta, De 12 de maio de 2022, Remedida de Estrela do Norte de Goiás, Assim testemunhando, No dia 19 de outubro de 2021, Fui fritar pastéis para os meus netos lancharem, E ao tirar os pastéis do fogo, Derramei a gordura fervendo em minha mão esquerda, Que doeu muito, Mas pedi a bênção da Santa Vó Rosa, E lavei a mão com água ungida, E não tive maiores consequências, E minha mão ficou perfeita, Conto também, Que minha filha Rosa Pereira dos Santos, Estava na hora de dar à luz, Porém, Era gravidez de risco, E na Santa Casa de Anápolis, O médico de plantão, Não pôde fazer o parto, E ela já cansada, De ficar esperando no hospital, E seu esposo, Resolveu levá-la, Para outra maternidade, Porém, Surgiu um homem, Dizendo que veio visitá-la, E a levou para uma sala, E fez o parto, E entregou o bebê, Para as enfermeiras, E desapareceu, Nunca mais foi visto no hospital, E ninguém sabe dizer quem ele era, O bebê nasceu, No dia 7 de dezembro de 2014, O nome do bebê, É Davi Gabriel do Nascimento, Agradecemos em nome de Deus, De Jesus nosso Senhor, De Maria Santíssima, E do Santo Irmão Aldo, Por esses milagres, Nos concedido, Ana das Graças Santos, Resido em Estrela do Norte de Goiás, Milhares são aqueles, Que vão testemunhando, O poder da Santa Mãe, Suas vidas cooperando, E assim a cada dia, Maior e loucosa, Divulgando o poder, Desta Santa Poderosa, Desta Santa de Deus, Que está nos ajudando, Em nome de Jesus, Que nos milagres operando, É a Santa Pobreosa, O Consolador, Que vem do céu guardar, Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto